Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aí pro canal Fala galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje rapaziada, o vídeo vai se mostrar aí como é que eu gravo meus motovlog aí no canal Como eu fixo o celular, que eu gravo com o celular no capacete, beleza? Já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E deixa o like, like é muito importante aí Pra divulgar assim o canal mais, beleza? E rumo a 2k Então eu vou mostrar aí pra vocês Caralho viado, tô mais feio, não sei o que Galera, esse é meu capacete Recentemente eu comprei ele E aqui na frente, deixa eu levantar essa viseira aqui pra puxar pra cá Ó, eu coloquei um... Esse bagulho aqui ó, de tripé mesmo ó Vou mostrar aqui pra vocês ó Esse é meu tripé, quem não viu o vídeo aí Tá aí no canal Eu pego essa parte de cima E eu tenho um suporte de... Vou colocar aquelas outras câmeras lá Que uma vez eu comprei uma câmera E aí a qualidade não era muito boa E aí eu não usei mais E aí veio o suporte Veio mais um outro Que afirma nesse... Tô gravando tudo errado, acho Esse é um negócio que parafuseia nesse negócio aqui Nesse negócio aqui Não tem de foi nada E aí eu colei esse... Tá dando tudo escuro Esse protetor aqui Com durepox Colei Deixei bem topzera Deixa eu mostrar aqui embaixo Ó Assim eu colei ele Tá bem fixo Aí esse bagulho aqui sai galera Deixa eu tentar fazer pra vocês aqui Com a mão Eita porra Ele vai sair ó Tá com o microfone aqui E aí eu não vou conseguir tirar O microfone eu coloquei ali embaixo Mostrar ali ó Botei um... Pode ser um fone de ouvido mesmo Tem que ver os fones de ouvido Que tem um coisinho assim Que sai os dois fios pra... Pros... Os bagulho que vai dentro da orelha Não sei o nome Esqueci Aqueles... Tu pode cortar antes Ou pode deixar com os fios Nem sei onde é que deixei os fios Aqui ó galera Esse é os fios Isso aqui Isso aqui é os fios Aí eu cortei ali perto do... Daquele um coisinho lá Que tu pausa a música Tem uns que não tem Aqueles não tem microfone E aí eu coloquei... Enrolei um... Um... Esponja ali Pra... Por causa do vento né E aí esse bagulho vai aqui ó Tem um baita... Um metro de fio aqui E aí... Esse bagulho vai no celular Eu gravo com o celular Se você quiser gravar com o celular também pode Depende da câmera também Eu escolhi pra gravar com... Com o celular porque era... A qualidade era melhor É só encaixado Eu... As vezes... Vou botar mais pra cá As vezes eu gravo assim pra baixo né Por caso que é melhor Se não as vezes eu não consigo olhar né Por cima se eu colocar pra cima E as vezes o celular pode gravar mais pra baixo Grava pra baixo Eu coloco o bagulho no telefone E aí gravo Tem que voltar com os motovlogs Meu capacete novo aí No top 0,0 A produtora aqui né Acerte bom hein Achei Pelo menos eu achei bom O olho ó Reflexo Vou mostrar aí pra vocês Como eu gravava os motovlogs antes Aí galera Esse é o capacete velho que eu tinha Eu gravava... Pode ver que aqui na frente tem uma entrada de ar Acho que é a entrada de ar E aqui não tem né Esse é o mais antigo Antigo não É o mais simples que tem E aqui na frente eu tinha colado isso aqui também Aí eu tinha passado fita Fita aqui no meio ali E aí dava pra gravar igual Eu gravava com todos os equipamentos Mas antes de eu ter De eu ter Esses suportes tudo Eu gravava Colocava o celular aqui E atava com Com os elásticos Sei lá o que que era bom Eu atava aqui o celular Ele ficava aqui na frente aqui E aí dava pra gravar Problema que o YouTube precisa do celular horizontal né Senão fica com as barrinhas pretas do lado E aí Se não dava pra colocar o celular de pé Por lá de dentro era bem mais fácil e Eu já gravei um motovlog assim já Muito tempo E são uns Capacete bem simples Tá bem velho já Bem viseira no trem Por isso que tava o bagulho do ventre E esse Tem uns capacete que não dá pra Esse aqui é preso ali Esse aqui é aquele ali é mais solto né Esse aqui tá bem engastadinho já Pra colocar o microfone né Colocava ele aqui na Aqui no lado de dentro aqui Fixava ele com um pedaço de barbante Sei lá Es gambiarra é foda né Mas como você pode gravar um motovlog sem Ter esses suportes Vou É só botar o celular aqui Bota meio reto aqui assim Depende do capacete Esse aqui é mais complicado Pra fixar o celular né Mas isso Dá pra até colocar Acho que Vou ver aqui Não sei se dá pra colocar Mas deve dar Pode ficar meio solto Aqui embaixo do celular Depende do celular que você tem Capaz de caber Tu coloca meio que uma esponjinha aqui Pra não arranhar a tela Depende se tu gravar Invertido Com a câmera frontal pra cá Pra cá Aí Pode ser que Não arranhe né Só Atrás pode arranhar Depende Esse aqui não é tão difícil de arranhar Esse aqui Periga arranhar ainda Beleza? Provavelmente Provavelmente dá pra passar Um Coisa aqui assim Esse é bom Tipo uma cinta assim Que dá pra fixar bem Aí a Viseira dá pra fechar Acho que quase igual Um pouquinho assim E fica aberto Mas isso é Pouco Pra não entrar no ar Esse é o capacete E é isso galera Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Se eu te ajudei aí Ou tirei alguma dúvida De vocês Deixa nos comentários Ou deixa o like Beleza? Pra eu saber que vocês gostaram aí Também E vai ter motovlog Quanto tempo eu não trazer mais motovlog aqui no canal Vou trazer de volta Beleza? Semana que vem Talvez Tenha uns vídeos já pensando na mente Que provavelmente eu vou fazer Não sei bem ainda Beleza? Então deixa o like aí Se esse vídeo bater 90 likes Bater uma meta alta aqui 90 likes Eu trago outra semana já motovlog Beleza? Então Vou finalizar o vídeo O capacete é aquele lá Meu celular tem um bagulho ali Por isso que ele abre mais E aí pega mais os lados assim E tipo Ele abre mais Tipo Eu posso estar aqui assim perto Ele pode estar mais longe Tipo isso Pra quem não tá entendendo Tipo ele abre mais a câmera Tipo Às vezes Tem que gravar mais de perto Pra pegar uma Tipo Com aquela câmera Tu pega Filma uma coisa de perto Só que parece que Meio que tá longe assim Aí tu pega essa assim Que tá mais Tipo É mais fechadinha assim E aí A longitude que tava da outra Tá bem pertinho já Beleza? Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Beleza? Então vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E até a próxima Falou Valeu E é nóis E fui Fui